Fala galera Palmeiras da Massa aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Verdão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Não estou preparado para isso, Mina pode ser rival do Palmeiras na Libertadores e agita a torcida do Verdão na web. O Palmeiras tem um elenco considerado muito acima da média e vai brigar por todos os títulos novamente na temporada. Leila Pereira, presidente eleita no final do ano passado, tem sofrido algumas críticas dos torcedores, principalmente na demora para trazer um camisa 9 de peso. O clube chegou a sondar várias situações, mas não conseguiu fechar nenhum acordo até esse momento. Abel Ferreira vem conversando com o diretor executivo de futebol palmeirense, Anderson Barros, a fim de agilizar o processo no planejamento neste ano. O comandante português está feliz e acredita que tem muito a crescer ainda dentro do Verdão. Há sempre uma especulação de que o gringo pode estar saindo para retornar ao futebol europeu, mas isso não passa de boato. Em outra ponta, uma notícia sobre o mercado da bola agitou os torcedores palmeirenses. Segundo informações do portal, torcedores.com Yerrimina, defensor que fez grande sucesso com a camisa verde, pode jogar no Flamengo. Ele teria sido oferecido ao clube carioca, que busca contratar um defensor para fazer dupla de zaga com Davi Luiz. O torcedores.com apurou que o colombiano Yerrimina, que pertence ao Everton da Inglaterra, foi oferecido ao Flamengo. O zagueiro foi oferecido ao clube pelo empresário Juliano Bertolucci, disse o portal. O Verdão não irá contratar mais nenhum zagueiro, até porque, os dirigentes compraram recentemente Murilo, jogador da posição, e que ainda tenta se adaptar ao estilo de jogo de Abel Ferreira. Por mais que Mina seja bem querido pela torcida, não há nenhuma movimentação quanto à repatriação do atleta. E você torcedor ao viverde. O que acha do retorno de Mina? Deixe sua opinião nos comentários.